E essa eu ofereço pra todos os amantes desse Brasil Eu da Itava Fala pro seu marido que você está apaixonada por mim E toda noite você faz amor com ele e pensa em mim Fala, chama Fala pro seu marido que você está apaixonada por mim E toda noite você faz amor com ele e pensa em mim Ele te dá a fazenda de gado, noções, carros importados Mas na hora do prazer, sou eu que te faço feliz Fala que vocês estão juntos porque ele marca os seus luxos Mas você prefere um vagabundo tipo assim Um louco, safado, cachorro, sacana Vecendo em sua cama que faça amor Num raque, na sala, no sofá Na pia, na cozinha, no céu, em qualquer lugar Um louco, safado, cachorro, moreno, sacana Vecendo em sua cama que faça amor Num raque, na sala, no sofá Na pia, na cozinha, no céu, em qualquer lugar Fala pro seu marido que você está apaixonada por mim E toda noite você faz amor com ele Faz amor com ele e pensa em mim Fala, fala pro seu marido que você está apaixonada por mim E toda noite você faz amor com ele e pensa em mim Olha o presente que for me te dar Ele te dá a fazenda de gado, noções, carros importados Mas na hora do prazer sou eu que te faço feliz Fala que vocês estão juntos porque ele banca os seus luxos Mas você prefere Bota abaixo desse lado, meu churro Um louco, safado, cachorro, moreno, sacana Vecendo em sua cama que faça amor Num raque, na sala, no sofá Na pia, na cozinha, no céu, em qualquer lugar Um louco, safado, cachorro, moreno, sacana Vecendo em sua cama que faça amor Num raque, na sala, no sofá Na pia, na cozinha, no céu, em qualquer lugar Uma conversa do amante, ó Não precisa deixar ele agora Eu sei que o divórcio demora Enquanto o divórcio não sai Você, teu amante, te faz feliz Não precisa deixar ele agora Eu sei que o divórcio demora Enquanto o divórcio não sai Um louco, safado, cachorro, moreno, sacana Vecendo em sua cama que faça amor Num raque, na sala, no sofá Na pia, na cozinha, no céu, em qualquer lugar Fala pro seu marido que você está apaixonada por mim Um louco, safado, cachorro, moreno, sacana Um louco, safado, cachorro, moreno, sacana